Pessoal, beleza? Nós vamos estar passando agora aqui uma passagem de meia guarda. Nós vamos iniciar ela na meia guarda tradicional. Vou colocar meia guarda invertida e fazer a passagem, beleza? Estou aqui com o Léo. Meia guarda. Olha só. Estou aqui na meia guarda tradicional com o Léo. Ele está travado. O que eu vou fazer? Eu vou esgrimar esse meu braço aqui. Vou trocar para cá. Aqui eu vou segurar o pano dele. Travar o pano dele aqui. Travar o pano, eu vou subir meu quadril para tirar o meu joelho, arrancar o joelho. Arrancou o joelho. Arrancou o joelho e agora olha lá. Invertir. Essa mão aqui, no pano dele, você não pode esquecer isso aqui de forma nenhuma. Porque é aqui que eu travei ele para ele não vir para cima de mim. Tenta vir. Ele tenta vir, eu estou travando ele lá. Ele não sobe. Então, o que acontece? Aqui eu estou na meia guarda invertida. Então, aqui, nessa posição, o que eu vou fazer agora? Eu vou ir puxando. Ó, puxei. Vou colocar o meu pé lá, ó. Arranquei. Certo? Tem essa passada. Tem essa outra passada aqui, ó. Estou aqui com ele, partindo mesmo, em princípio. Olha lá, travei de cá. Certo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou, ó, segurar o braço dele. Tirei o joelho, né? Tirei o joelho, ó. Passei para cá. Ó. O meu pé, que está em cima, vai lá no joelho dele, empurrou. Passei. Mobilização lateral. Certo? Tem a ela também. Você pode passar aqui, ó. Estou aqui com ele. Meia guarda. Olha só. Vou esgrimar o braço. Passei para cá. Vou apoiar a minha cabeça no tatame. Segurando o braço dele. Vou subir, ó. Arranquei o joelho. Certo? Olha lá. Consegui tirar o joelho. Ó. Coloquei o peito do pé lá na coxa dele. Estourei. Montei. Certo? Tem outra passagem aqui de meia guarda também. Aqui, ó. Você está aqui na meia guarda. Vai segurar o pano dele aqui bem justo. Certo? Vai o quê? Estourar o joelho. Tirar o joelho. Passou o joelho. O meu outro joelho eu vou pôr nas costelas dele, ó. Nas costelas. Segurando ali para ele não vir. E quanto mais pressão for, se ele fizer para subir, mais vai ferir a costela dele aqui com o meu joelho. Então eu empurro. Travou. Eu ponho o pé que está embaixo. Na coxa dele. Ó lá. Estourei. Estabilizei. Beleza? Fica aí essas passagens de meia guarda. Tanto da tradicional quanto da invertida. Para estar cooperando aí com o treinamento de vocês. E um abração.